Agora que a mansão está concluída, os trabalhadores começam a grade. São barras de ferro com pontas de aço, capazes de tirar a vida de quem se arrisque sobre elas. Uma obra-prima que impedirá a entrada de famintos, crianças de rua, vagabundos de toda espécie. Entre as barras e sobre as pontas de aço, nada passará, exceto a chuva, a morte e o dia de amanhã.